Vocês sabem por que há, existem, estão presentes 20 cigarros num maço de cigarro? Caralho. O Guedes sabe por que foi ele que me falou, mas... Juventus, vocês podem... Mas não sei, mas anda, que eu não sei. Por que tem 20 cigarros em um maço de cigarro? Sempre teve, sabe, essa informação? Sempre começou assim? Cara, eu acho que desde que o maço é baixo. É a tua resposta. Porra. Nossa, velho. Eu acho que é... Sei lá, alguma coisa em relação à produção, assim, sei lá, a 20... Ó, existem, tipo, questões, óbvio, históricas, de quando o cigarro começou a ser vendido e discussões, né? Tipo assim, ah, tinha 5 cigarros e questão, tipo, ah, a pessoa tá fumando mais e tal. Mas, segundo eu... Me quebrou nas pernas aqui. Mas, assim, o negócio dos 20 cigarros, farmacologicamente falando, é porque nas suas horas livres do dia, que são as horas que você não está dormindo, trabalhando, comendo, tomando banho, você tem, em média, 10 horas por dia. 10 horinhas. Geralmente, uma crise de abstinência, pra quem é viciado em cigarro, ela ocorre de meia em meia hora. Ou à vontade, ou para evitar que existam essas crises de abstinência, o que que eles fazem? Bota 20 cigarrinhos, num dia o cara consegue fumar os 20, não passa por uma crise de abstinência e tomo. Então seria um pack por dia, uma questão comercial ali, baseada na biologia. Nossa, forte, hein? É. Eu não sei se a origem, se como se manteve, ou blá 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 blá, foi assim, mas, pelo que eu sei, que tu me falou, inclusive, é isso. Cara, mas eles têm pesquisa disso, né? É isso, né? Porque, tipo assim, na época que os caras começaram a fazer essas paradas, tu não precisa nem de pesquisa, né? Tipo assim, tu pergunta pro fumante, a cada quanto tempo tu fuma? O fumante vai dizer, pô, a cada meia horinha eu tô dando-lhe um, tá ligado? Quando eu fumava, como tá no vídeo aí, né? Quando eu fumava, era, sei lá, quando eu tava no tempo livre, tipo assim, se eu não tava trampando, não tava, tipo, até trampando na real, né? Mas, tipo assim, se eu não tava comendo, tomando banho, que nem o Josia falou, mais ou menos ali, a cada meia hora, no máximo uma hora, o cara vai querer fumar um cigarro. Porque tu vai ter a crise de abstinência por causa de uma questão cinética, né? Tipo, a nicotina vai chegar no teu cérebro, fazer teu efeito, te deixar de boa, né? Pra pessoa que já é viciada, depois ali de uns 20, 25 minutos, o cara vai começar a sentir o efeito adverso da falta de nicotina, né? Então, eles pensaram, tipo assim, se a gente vender uma carteira de 20 cigarros, todo dia o cara vai comprar uma, entendeu? O que é uma parada boa do ponto de vista comercial, né? Do business da parada, não é? Não consigo parar de ver esse vídeo. É, foda. Mas eu ia perguntar... Eu ia perguntar que quando tu fumava, tu fumava uma carteira por dia, em média? Eu fumava um pouco menos, mas tipo... Mas tu sentia a abstinência daí na hora, né? É, tipo, é mais ou menos isso, tipo, uma meia hora depois de ter fumado, tu já começa a sentir de novo. Sim. Que pira, velho, isso daí. É, tu passa uma meia hora e começa a sentir a vontade, né? É que a abstinência, o sintoma é diferente, né? Tipo, abstinência, 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 mas... A vontade, que faz parte de um dos sintomas da abstinência, começa ali pela meia hora, uma hora. Sim. É óbvio que tá relacionado a outros fatores, né? Tipo, comer, beber, blá, 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 dá mais vontade, né? Pois é, depois do almoço, pô, se a rir depois do almoço era brabo. É bom pra digestão também, né? E, cara, tem até processos de, tipo... Querendo ou não, né? A nicotina, quando tu vai... Cara, eu tinha uma pilha de, tipo, de ler um artigo, antes de ler um artigo... Mano, total, velho, total. A nicotina aumenta a concentração. A nicotina, ela é um agonista colinérgico. Ou seja, tipo, a cetilcolina é um neurotransmissor, ou um sistema colinérgico, né? Ele é importante no aprendizado de memória. Se tu bloquear os receptores de cetilcolina no hipocampo, tu não aprende nada. Então, tipo, tu aumentar o tônus ali naqueles receptores, né? Com a nicotina, tu vai, tipo, acabar aumentando teu aprendizado, tua concentração e tudo mais. Então, de fato, cara, o cafezinho, um cigarro, é um potencializador cognitivo do caralho, tá ligado? E... E isso que é interessante, por exemplo, a nicotina, ela é uma coisa com potencial terapêutico de medicamento. Até o problema é que ela vicia, por isso que não é usado, tá ligado? Interessante que o cigarro... E o problema, na real, do cigarro é o cigarro, não é nem a nicotina, né? O negócio é só comer chiclete de nicotina sem parar e foda-se. Só que o problema é que, tipo, também te vicia, né? Então, tipo... Sim, mas foda-se o chicletinho. É, pelo menos tu morre viciado, mas... Eu lembro também outra coisa que tu me falou. É que, né, os malefícios do cigarro, a maioria é a longo prazo, né? Então, se tu não é um fumante, e isso aqui não é uma recomendação, que você fumar um cigarro e praticar esporte depois, muito provavelmente você vai desempenhar melhor meio cigarro, se você não é um fumante, óbvio. Depende do esporte. É, é isso que eu ia falar, cara. Atividades aeróbicas, onde a gente tem a dependência de... É, eu tô falando de coisa de... É que quando eu falo esporte, eu penso coisa de força, né? Que nem a escalada ali, olha a cara do sujeito no vídeo ali, dá pra ver que ele tá conseguindo exercer uma força legal. Só que, tipo, se fosse uma maratona, seria ruim ter fumado um cigarro antes. Mas se for uma corrida de 100 metros, o Wilson Boat pode fumar. O... O maratonista... O cara do Kenya lá, o... O maratonista não. E outra coisa interessante, cara, é que isso pouco se fala, tá? Mas o cigarro, o tabagismo, é um fator de proteção contra o Parkinson. É pesado, hein? Pouco se fala disso. Pouco se fala disso. Olha, vou até trazer o dado aqui, ó. As análises indicam que os fumantes eram 44% menos propensos a estarem entre os que vão desenvolver Parkinson. Caralho. Matou a cabeça. Doideira, né? Doideira, é isso. Qual que é a patogenia do Parkinson? Como é que ele se desenvolve? Morte de neurônios dopaminérgicos. Ah, interessante. E o cigarro, por algum motivo ali, né, os receptores de acetilcolina, que a nicotina estimula, mantém a funcionalidade desses... Porque toda a droga de abuso acaba liberando mais nicotina... Mais dopamina, desculpa. Então, através da ação da nicotina nos receptores de acetilcolina, ela acaba, né, potencializando esses neurônios dopaminérgicos, que são mais frágeis, naturalmente. Eles morrem mais fácil. Por isso que acontece isso no Parkinson, né? Mas a nicotina acaba agindo como um fator de proteção deles. Tá. E... Ô, Josia... E o vape? Pouco estudo. Mas se comentar agora, o corte vai ficar muito longo e... Parte 2. Parte 2. Vamos fazer um vídeo sobre vape. Sobre vape é bom. E sobre meme, né? Ó, só pra puxar e fechar o corte, pra parte 2, cada vez mais se descobre que o vape é uma merda. E antes, pra Xaba, que era melhor porque tinha pouco estudo, tá? Valeu, dá like. Like, 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 like. Caralho.